Alô, aqui é Rafael Magalhães e nesse vídeo nós vamos falar, vamos criar na verdade um fluxo no Manichat para WhatsApp para serviços. Esse aqui vai ser bem legal de fazer porque eu vou aplicar justamente sobre serviços meus e como você pode integrar com outros sistemas, vamos integrar com Trello. Pode ser qualquer outro CRM, mas vamos fazer com Trello, que é uma ferramenta gratuita, uma ferramenta que atende a muitas pessoas, tá bom? Por que nós vamos integrar com Trello? Porque é uma plataforma onde você pode controlar quantas pessoas você precisa entrar em contato, quantas você já entrou, quantas responderam, quantas você fechou e quantas desistiram. Então você pode acompanhar todo esse processo aí. Vamos fazer a criação lá dentro do Trello. Talvez nós precisemos fazer dois vídeos aqui, vou dividir em dois, sem ficar muito grande, mas vamos ver. Vamos ver como é que vai rodar esse vídeo aqui e quanto tempo nós vamos precisar para criar um fluxo de serviços dentro do Manichat, integrando com o Trello, tá bom? Ou qualquer outro CRM, se você tiver outro CRM aí. Vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer aqui, já entrei aqui na pasta de aulas MakeBot, vamos criar um fluxo novo. Vamos já partir para a prática. Eu vou fazer aqui três formas. Eu tenho dois serviços, tá? Só que eu vou criar um terceiro aqui, somente para a gente ter uma base. Vamos criar um serviço do zero aqui. Pronto. Quando a pessoa entrar em serviços, ele vai dar a mensagem inicial. Muito bom saber que você precisa de ajuda para resolver suas soluções de vendas através de automação de chatbot. Tá, isso aqui é uma premissa que antes a pessoa já passou por um fluxo. Por exemplo, eu tenho um produto, eu tenho uma comunidade MakeBot onde as pessoas aprendem com videoaulas e ele não quis. Ele quer uma coisa mais profunda. Então, eu vou oferecer para ele consultoria onde ele pode pagar por hora. Eu posso oferecer para ele que eu faça para eles, tá? Então, eu vou precisar de mais dados se eu for fazer a automação. E vou criar um terceiro, talvez. Eu vou criar uma mentoria. Como se fosse uma mentoria que eu vou sentar e acompanhar e ver o caso específico e ensinar o passo a passo para criar vendas através de automação. Beleza. Criar vendas através de automação. Eu tenho três opções de serviços. Opa! Serviços para você. De acordo com suas prioridades e investimentos. E possibilidades de investimento. Escolha uma opção abaixo. Aqui eu coloco um botão. Eu vou dizer aqui que eu tenho a consultoria. Aqui eu tenho faço para você ou construo para você, né? E a terceira eu vou colocar aqui uma mentoria. Pronto. Dentre essas a mais barata a mais em conta é a consultoria. Claro. Tirando o produto que é o mais barato que ele tem. Então, o serviço mais barato é a consultoria. Então, eu posso dizer para ele, olha isso aqui não precisa de interação humana para vender. A pessoa pode entrar e ver a solução e comprar diretamente. Ou pode ter uma interação também. Então, eu vou mandar ele aqui para um vídeo para uma página que é assessoriadigital.com.br barra consultoria. Eu vou entrar aqui na página ver se está rodando direitinho. Beleza. Está aqui. A pessoa pode entrar e visitar e conhecer e clicar aqui para poder acessar. Então, eu vou copiar aqui o endereço dele. Vou puxar aqui o WhatsApp e vou dizer muito bom. Tenho uma consultoria por videoconferência por videoconferência onde cobro por hora e pode ser uma solução para você você mesmo aplicar soluções nas suas vendas nas suas vendas automatizadas nas suas vendas automatizadas. Beleza. É, isso é só mudar aqui videoconferência vou colocar um outro texto vou colocar um outro texto aqui R$220 R$220 por hora de atenção focada no seu negócio. eu coloquei logo o preço aqui porque algumas pessoas às vezes vão chegar na página vão fazer um outro contato vão querer falar comigo antes sem saber o preço e é quando a pessoa já vai estar consciente de quanto custa a hora da consultoria claro que isso é hoje nós estamos em junho de 2023 esse é o valor da hora se você estiver vendo esse vídeo já há muito tempo já alterou então mas a pessoa já entra consciente sabendo quando é que eu cobro por hora então a pessoa já vai estar filtrada aqui nesse momento então eu digo que se ele quer você vou te enviar não, segue abaixo o link da página de apresentação para análise e contratação e aquele lá da consultoria esse link aqui eu só copiei aqui então eu já sei que ele vai clicar ou não ele coloca no link esses caracteres aqui porque porque ele quer rastrear se a pessoa clicou ou não então ele coloca esses caracteres mas quando ele tem que clicar ele vai para o link e aqui eu coloco qualquer dúvida eu estou à disposição disposição pronto tá bom aqui eu mando consultoria é o mais simples é o mais barato que ele vai encontrar então eu mando ele direto para a página de apresentação já falo quanto é o valor e ele já vai já vai sabendo segunda opção nós temos aqui segunda opção é que eu faço para você ou seja eu construo tudo para a pessoa o que eu vou fazer aqui eu vou falar para ela que eu posso fazer vou falar um pouco de como é que é o serviço eu coloco aqui como é um outro tipo de serviço fica mais fácil para as pessoas entenderem nesta opção eu faço a construção do seu chatbot do zero para implementar suas automações de vendas atendimentos atendimentos agendamentos e suporte de acordo com a sua necessidade aqui eu coloco caixinha para precificar precificar para precificar este serviço preciso para precificar este serviço eu preciso entender melhor o que você precisa vou te pedir para discriminar o que você deseja e entrarei em contato e um dos atendentes e um atendente entrará entrará em contato pessoalmente para contar de detalhes aqui eu coloco um campo para ele poder digitar aqui eu coloco é faça uma breve descrição do que você precisa faça uma breve descrição do que você precisa para alavancar seus negócios através de automações tá claro que eu estou sempre colocando aqui a pessoa para visualizar né visualizar a solução então beleza agora o que que muda aqui como isso aqui é um serviço que é variável um serviço um pouco maior né o valor dele eu tenho que salvar isso aqui eu tô pedindo aqui faça uma breve descrição do que você precisa para alavancar seus negócios de retomação e aqui eu vou salvar isso aqui em um detalhe aqui ó descrição da necessidade vou criar um campo aqui de texto para esse usuário pronto o que ele digitar aqui eu vou salvar nesse campo de texto no usuário dele perfeito e logo depois que ele digitar eu vou mandar uma mensagem para ele ok anotei aqui sua solicitação aguarde que breve entraremos em contato com você pronto legal agora aqui ele vai poder entrar em contato com a pessoa claro que eu posso colocar uma notificação aqui óbvio eu posso colocar aqui mais uma ação e dizer que os atendentes serão notificados uma notificação atendentes vou dizer que eu por exemplo vou ser notificado pronto eu vou ser notificado por e-mail vou ser notificado na app e eu vou saber que tem uma pessoa interessada ok só que eu quero pegar isso aqui essa informação aqui e levar para o Trello então eu vou criar lá no Trello colunas de processos para poder vai que você chegue com 20 pessoas por dia 10 pessoas até 3 pessoas por dia é bastante bastante gente para analisar então quando você tem uma equipe no Trello você vai conseguir gerenciar bem melhor vamos eu vou dividir o vídeo bem aqui aqui você vai ter uma ideia já do que está acontecendo e no próximo vídeo você vai poder ter a visão já do Trello como é que nós vamos montar lá tá bom? eu vou só falar isso aqui para poder continuar olha já dá um like aqui nesse vídeo você está vendo que vai sendo muito conteúdo muito proveitoso conteúdo bem legal né então já dá um like nesse vídeo e se inscreve no canal vai ser muito bom para você e se inscreve no canal